Uma cerimônia foi realizada neste domingo na Praça de São Pedro, no Vaticano, para beatificar João Paulo I, o último papa italiano até hoje. Albino Luciani, que adotou o nome de João Paulo quando foi eleito papa em agosto de 1978, era uma figura popular e próxima dos paroquianos. Ele morreu de ataque cardíaco apenas 33 dias e 6 horas depois de ser eleito aos 65 anos. Com seu sorriso, o papa Luciani conseguiu transmitir a bondade do Senhor. É bela uma igreja de rosto alegre, sereno e sorridente, que nunca fecha as portas, que não endurece os corações, que não se queixa nem guarda ressentimentos. A beatificação requer o reconhecimento de um milagre. O atribuído Albino Luciani é a cura em 2011, em Buenos Aires, de uma menina de 11 anos que estava morrendo, mas que se recuperou graças às orações de um padre invocando João Paulo I. Para ser canonizado, o Vaticano deve reconhecer um segundo milagre. A morte de João Paulo I foi cercada de inconsistências e informações falsas, e até alimentou a teoria de um assassinato por envenenamento, para impedi-lo de colocar ordem nos negócios da igreja, e em particular no Banco do Vaticano, onde haviam sido detectados desvios. Mas muitos especialistas rejeitam essa hipótese por considerar que ela se baseia mais em um conjunto de coincidências do que em elementos tangíveis. Mas muitos especialistas rejeitam essa hipótese.